Gumball, Darwin, por que vocês me trouxeram para mais uma noite aqui na pizzaria Fraude Faz Bó? Ah, Tobias, eu fiz o chamado com a gente pra gente fantasiar de guarda noturno E a gente vai trocar a troca de pizza Nossa, que legal Gumball, espera aí, por que você não está usando o uniforme de guarda noturno? Essa azul igual de vocês, eu resolvi não usá-la, pois eu ia parecer que eu estou sem roupa Gente, olha, a puppet está vindo, vamos ligar a caixa de música e colocar máscara, vamos Ufa, agora a puppet já foi embora, é mesmo Gente, olha, cuidado o frete, vamos colocar máscara Não está funcionando, o que a gente faz? Vamos correr, tá bom Não dá, gente, tem que esperar alguns dias para eles pararem Seis horas depois Oba, sobrevivemos Os animatrônicos pararam Oba Gumball, Darwin, muito obrigado por me trazerem nessa pizzaria cheia de animatrônicos Assim eu não vou correr perigo Não é de nada Ah não, já está de noite Meu Deus E agora vamos ligar a caixa de música Não vai dar, Gumball A caixa de música parou E a puppet acordou O que? Vamos correr Vamos sim Seis horas depois Gente, sobrevivemos Os animatrônicos pararam, poxa Logo agora que eu irei falar Que a gente irá correr É Gumball, Darwin Muito obrigado por virem Me chamar aqui para essa pizzaria Amanhã eu vou trazer a Carrie Não vou, é segredo Ah é mesmo Tchau gente, tchau 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 Tchau